Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, acabei de cantar uma música do Edson Woods Eu mesmo fiz as duas vozes, tanto a primeira voz quanto a segunda voz A segunda voz eu tinha gravado previamente E vou mostrar pra vocês aqui agora como que eu gravei a segunda voz previamente E vocês irão ouvir apenas a segunda voz e depois irei cantar aqui novamente a primeira voz E logo em seguida iremos para o tema principal do vídeo Vamos lá? Gravando! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Ficar sem você não dá Agora irei cantar junto com a voz que eu acabei de gravar Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Então galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre artistas que se conhecem Consagraram na música sertaneja Mas que começaram copiando, assim, não identicamente Mas copiando algumas particularidades das vozes de grandes ídolos da música sertaneja E assim, eu comecei aqui o vídeo com uma música do Edson Woods Porque Edson Woods, pra quem não sabe, eles começaram totalmente inspirado em Chitãozinho e Chororó E dá pra se notar os vibratos na voz do Edson E até mesmo a forma de colocação de segunda voz do Woods Lembra muito a forma de colocação da segunda voz do Chitãozinho Então o Edson Woods, eu já até ouvi também eles falarem isso em entrevistas, enfim Que eles começaram, com certeza, inspirados em Chitãozinho e Chororó Galera, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar de vocês uma coisa Não significa que você se inspirar em alguém Não significa que você é idêntico, que sua voz é idêntica Que você tem que fazer idêntico com aquele alguém que você está se inspirando Não, é apenas algumas particularidades da voz daquele artista que você tanto admira Que você acaba adotando para a sua voz, que você acaba adotando para a sua interpretação Então o Edson Woods, principalmente o Edson, que é a primeira voz Ele se inspira muito, se inspirou muito, principalmente no início No início bem mais, ele se inspirava muito em Chitãozinho e Chororó E até hoje, se você ouvir o timbre do Edson, a forma dele interpretar Lembra um pouco o Chororó Mas principalmente nos discos antigos deles, eles realmente se inspiravam muito em Chitãozinho e Chororó Porque muitas pessoas pensam que Chitãozinho e Chororó Não tem pessoas que fizeram sucesso imitando eles Está aí, Edson Woods fizeram sucesso A base da interpretação baseada em Chitãozinho e Chororó E segundo plano aqui, é um artista que todos nós gostamos E que canta demais da conta, que é o Eduardo Costa Galera, eu lembro claramente, lembro perfeitamente quando surgiu o Eduardo Costa Com aqueles CDs em Pirata, não sei se vocês lembram, na época do CD Pirata Então assim, tinha pessoas que faziam aposta, né? Quando estavam ouvindo o Eduardo Costa, tinha uns que apostavam Falavam, não, isso aí é o Zezé de Camargo, moço O outro, não, isso aí é um cantor que surgiu aí As pessoas não conheciam muito bem o Eduardo Costa E eu lembro que o CD do Eduardo Costa, o primeiro CDzinho Pirata que ele gravou Eu lembro perfeitamente que tinha uma vinheta Antes de iniciar ali ele cantando, tinha uma vinheta Inclusive uma vinheta até mentirosa, né? Que falava assim A partir de agora A Globo Music orgulhosamente apresenta Zezé Cachaça e Viola Aí o Eduardo Costa começava a cantar É claro que isso foi uma forma assim até inteligente De eles chamarem a atenção, né? Não sei quem que fez essa vinheta Até hoje eu não sei se foi o Eduardo Costa que criou essa vinheta Ou se foi os próprios pirateiros que criaram essa vinheta, né? A partir de agora A Globo Music orgulhosamente apresenta Zezé Cachaça e Viola Então as pessoas ouviam o CD do Eduardo Costa Pensando que estariam ouvindo o Zezé de Camargo cantando Assim, cantando assim no lazer dele, né? E na verdade era o Eduardo Costa Ah, mas a voz do Eduardo Costa não parece a do Zezé Galera, como já falei Você cantar inspirado em alguém Baseado assim no timbre de alguém Não significa que você vai fazer idêntico Mas o Eduardo Costa Realmente ele tem a voz dele Como eu já disse que no canal Timbre, galera, é igual impressão digital Não tem como ser repetido O meu timbre só eu tenho O seu timbre só você tem Eu posso tentar imitar qualquer cantor Vai até parecer um pouco e tal Mas o timbre do Eduardo Costa É o timbre do Eduardo Costa Só que ele sim pegou Algumas particularidades Da voz do Zezé Como por exemplo Ele até chegou a gravar uma música Do Zezé de Camargo, né? Que o Zezé de Camargo gravou Eu não sei quem é o compositor Fala assim Ó Uma chuva de lembrança Sabe Esse ar aí no final das frases Que o Eduardo Costa pegou do Zezé, né? Uma chuva de lembrança Invade a minha solidão Sabe, essa coisa assim Esse final de frase do Zezé Que o Eduardo Costa pegou, né? Por exemplo, ele ia cantar uma música Ele gravou também outra música do Zezé Com essa aqui, ó Sinto que você tá dividida Entre ele e eu Sabe, esse final de frase aí Ele pegou E até hoje ele reproduz, né? Ele reproduz esse final de frase do Zezé Ficou também, né? Apesar que é Foi o Zezé que criou esse final de frase Isso Eu já vi o próprio Zezé falar Que quando tava estourado aí Leandro e Leonardo Os titãozinhos chororó O Zezé pensou Pra que lado que eu vou? O que é que eu vou criar Pra diferenciar desse pessoal aí Do Leandro e Leonardo Do titãozinhos chororó Aí foi quando ele criou Esse final de frase, né? Esse final de frase Que até hoje é reproduzido Por muitos e muitos cantores Não só Eduardo Costa Mas muitos artistas aí Inclusive Léo Magalhães Renan Raí, por exemplo Renan Raí Eu Na minha modesta opinião Assim, a voz deles Lembra um pouco O Zezé É a mistura de Zezé De Camargo Com KLB Sabe? O negócio de cantar assim Foi de mim Nunca mais Você tão linda Como vai? Né? Esse ar assim Mas só que puxando mais Meio KLB Eu acho, né? Por exemplo Se você ouvir Por exemplo Tu Anjo azul Hoje eu sei Um anjo em minha vida É tu Sempre só Que farei Né? Então essa E a ela é lindo demais Galera, é o seguinte Ninguém quer imitar um fracasso, né? Se imita é porque é bom E o que é bom tem que ser reproduzido Só que galera Igual eu falei O Edson Hultz Começou imitando O Instituto de Chororó Começou Mas eles têm identidade deles, né? Por exemplo O Cleito O Cleito lá do Cleito Camargo Ele começou imitando O Zezé de Camargo E a voz dele até hoje Lembro o Zezé de Camargo Principalmente o Zezé de Camargo Anos 90, né? Aquele tímido que o Zezé Tinha nos anos 90 Mas se você ouvir Eu consigo distinguir O Cleito Do Zezé de Camargo Eu consigo distinguir também O Léo Magalhães Do Zezé de Camargo Mas eles pegaram Algumas particularidades Da voz do Zezé E deu certo, galera Então assim Ele falou assim Ah, a pessoa tem que ter O estilo próprio Não pode imitar ninguém Galera, eu sei Que o cantor Ele tem que ter O estilo próprio Mas todos começaram Imitando alguém Todos Galera, todos Se você for puxar lá Por exemplo Alain e Aladim Uma dupla das antigas aí Que até o Aladim Infelizmente já está lá Com o Papai do Céu O Aladim Para quem não sabe Ele era tão fã De João Mineiro Marciano Que ele Eu já vi uma entrevista Deles falando Que o Aladim Ele puxava muito Assim Para o timbre Do Marciano É claro, galera Que o Aladim Cantava muito mais agudo Muito mais alto Do que o Marciano Isso aí é inegável Mas eu falo assim As particularidades Da voz do Marciano O Aladim Com certeza Reproduzia Nas suas interpretações Principalmente Nas partes baixas Das músicas Nas partes mais graves Das músicas Se você for observar Os discos mais antigos De Alain e Aladim Os primeiros discos deles Até antes mesmo De eles estourarem Um dos primeiros discos deles Ele imitou muito Eles imitaram muito O João Mineiro Marciano Principalmente o Marciano Que era a primeira voz Da dupla Então assim Outra Outro artista Que na minha opinião Imitou No início Hoje não Hoje está totalmente diferente Esse sim mudou Radicamente Depois de um certo tempo Mas no início De um certo tempo Mas no início Da carreira O Rick Renner O Rick Renner Se você pegar Os primeiros discos De Rick Renner Você vai ver Que a voz Se assemelha muito A Christian e Ralph Mas como assim É Se assemelha bastante As vozes De Christian e Ralph E tanto a primeira Tanto a segunda voz Era muito parecida Com a forma De interpretação De Christian e Ralph Vou dar um exemplo Para vocês aqui Vou gravar aqui agora Só a segunda voz E vou tentar fazer A primeira voz aqui Vou ver como é que vai sair Não está de plano Fazer isso não Mas Vocês que acompanham a gente Aí merecem Vamos lá Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Vida da minha vida Minha cara metade Depois que você foi embora Não dá pra esconder Morro de saudade Paixão da minha vida Eis o ar que respiro Minha alma gêmea bandida Volta que eu te preciso Agora vou tentar fazer aí A voz do Rick Na época Que ele cantava Na praia de Christian e Ralph Era mais ou menos assim Vida da minha vida Minha cara metade Depois que você foi embora Não dá pra esconder Morro de saudade Paixão da minha vida És o ar que respiro Minha alma gêmea bandida Volta que eu te preciso Um dia Não estava de plano fazer Mas eu espero que vocês tenham entendido Então Olha só A interpretação Do Rick Naquela época Naquela época Era mais ou menos isso aqui Vida da minha vida Minha cara metade Depois que você foi embora Não dá pra esconder Morro de saudade Paixão da minha vida Eis o ar que respiro Minha alma gêmea bandida Volta que eu te preciso Então assim Era muito próximo A única diferença Que eu achava assim Da voz do Rick Naquela época Hoje não Hoje o Rick Está totalmente diferente Ele abaixou mais os tons Mas na época A única diferença Que eu achava deles Por Christian e Ralph Era É que o Rick Sempre usava mais vibrato Porque o Christian e Ralph Eles iam cantar Mais ou menos reto Assim Vida da minha vida Minha cara metade Depois que você foi embora Não dá pra esconder Morro de saudade Paixão da minha vida És o ar que respiro Minha alma gêmea bandida Volta que eu te preciso Enquanto o Rick Já fazia com vibrato demais Quer ver Fazia assim Vida da minha vida Minha cara metade Depois que você foi embora Não dá pra esconder Morro de saudade Por aí vai Então assim É só pra vocês terem uma noção Que tem como assim Você cantar Tem como você cantar Na praia de alguém Né E sem ser idêntico Aquela pessoa E você construir o seu timbre Construir o seu estilo próprio Mas baseado Né Naquele estilo Que você tanto admira Né Então assim Galera Esses são os artistas Né Que eu acho Que Que começaram Né É Inspirado em alguém E eu quero que vocês deixem nos comentários Aí O que vocês acharam E se tem mais algum artista Que vocês acham Que começou Imitando alguém Deixem nos comentários Um abraço E fiquem todos Com a paz E aí